Ó meu, a comemoração do seu aniversário foi de onde? Ah não, que que é isso meu? O que tomar? O que vô, uma cerveja? Não vô, tá cedo pra isso não? Hã? Você não acha que tá um pouco cedo pra isso? Não, cedo? É. Não, tá bom. Tá bom? Tá no horário certo. Tadinho. Tomou uma cervejinha, Caio. Deixa eu tomar uma cervejinha. Olha o tanto de coisa que sobrou ontem. Guaraná, açúcar. Ele colocou pra gelar, agora não pode devolver. Aí. Essa daqui é cerveja? É cerveja. A braminha. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Eu tô indo pra Araraquara agora. Eu vou levar a Marisa lá na rodoviária. Tá. Que ela vai pra São Paulo, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Já tem que ir já, né? É. Então vai. Viu? Vai, né? Depois que vem aqui, pra você me passar a pomada. Tá bom. Eu volto aqui pra gente passar a pomada nas pernas, tá bom? Tá bom. Ó. 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 É a medida, hein? É a medida certa, hein? Ó. Ó. Eita. Não é, rapaz. Dá uma olhada, gente. É a medida certa. Ó. Onde que tá os documentos caros? Fica no celular. Hã? Fica no celular. Ah, mas eu quero o documento. Onde que tá? Tá no carro. Tá no carro? Tá. Então tá bom. Mas fica no celular o original. Dá uma olhada lá, porque eu já olhei lá e não achei. Não, tá lá sim. Tchau. Eu vou lá, depois eu venho passar creme na sua perna, tá bom? Tá bom. Pode ir. Tá bom? Fica com Deus. Tchau. Tchau.